Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos a minha playlist do momento, ou seja, as 10 músicas que eu mais tenho ouvido, que não me saem da cabeça de jeito nenhum. E eu terei gravado este vídeo em pé, porque eu não me apoio da conteneira, eu tenho que dançar. E eu sou uma pessoa que eu sempre vou cantar e dançar, embora eu canto muito mal. Eu não sou cantora do todo, mas essa parte não interessa, não é mesmo? Então não se esqueçam de deixar um like neste vídeo se gostam deste tipo de vídeos. Não se esqueçam também de subscrever o canal e ativar as notificações aqui embaixo. E vamos então, sem mais demoras, passar ao vídeo. Vamos começar pela minha musa do momento. Vocês sabem que eu amo a Camila Cabello, que era do Shift Harmony. Ela saiu e lançou um álbum, gente, que é assim, meu Deus, um tapa na cara das inimigas. É muito, muito bom. Eu estou viciada em duas músicas que ela lançou, que na verdade são duas músicas que quase que se complementam. O videoclipo até é junto, que é I Have Questions e A Cry In The Club. É assim, não tenho palavras. É muito, muito bom. Ela tem uma voz incrível, a música é linda. Portanto, dá o play. E como eu sou uma pessoa muito eclética, não tem só pop internacional. Tem música brasileira, tem funk, tem funk sim. E há uma música que ela já não é nova, mas que eu sou completamente viciada, que é o Olha Explosão. Quem nunca dançou? Olha Explosão. O meu amigo Paulo Souza lançou uma música, malta, que eu tenho que lhe dizer que ele não pode fazer essas coisas comigo. Ele lançou uma música tão boa, tão boa, tão boa, que eu dou por mim no chuveiro a cantar essa música. Eu dou por mim no trabalho, no trânsito. Eu estou na hora a cantar esta música, portanto, se vocês não conhecem, têm que conhecer e vão conhecer agora. E se gostarem muito, podem pedir na RFM, que ele está sempre a dar lá, para subir e ficar sempre no top, lá em cima do top 5, top 25 da RFM. Portanto, malta, esta música é muito, muito boa. Por isso, ouçam. E já que estamos aqui no português, há uma música que gozem, se vocês quiserem, me julguem. Mas que eu amo, que é o Somos Loucos, do Matias Damásio. Estão a ver aquela música? É o mundo nos chama louco. A próxima foi a Bárbara Bandeira, que mostrou. Eu, na altura, já tinha ouvido, assim, mas nunca tinha ligado muito. Mas eu estou completamente viciada, portanto, Bárbara, não faças mais isso. Que é A Versace on the Floor, do Bruno Mars. Bruno Mars é um cantor, meu Deus, de cair o queixo. Ele é maravilhoso. Eu adoro todas as músicas dele, mas esta, meu Deusinho, me mata, sério. Mas esta música é demais. E agora vamos, assim, numa vibe mais romântica. E tenho que falar da música do Neil, do One Direction, que é This Town. Esta música é a fofura. Sério, se eu fosse procurar uma música fofa, esta seria a música. É muito, muito linda, sério. Traduz mesmo a história de um menino, né? Porque eu acho que quando se cresce, o amor deixa de ter tanta magia. Digo eu. Mas enquanto nós somos adolescentes, jovens, acho que tudo é vivido com muito mais intensidade. E esta música traduz para mim aquilo que um jovem vive quando está apaixonado. Portanto, ouve. Esta é para dançar It and Me, da Selena Gomez, com alguém chamado Kigo, Kugo. Não sei. Mas a música é muito boa. Esta música, para mim, tem toda a cara de verão. Cara de discotecas open air, cara de sunset. É uma música que, para mim, marca mesmo esta vibe summer. E, enfim, eu adoro esta música. E tenho certeza que este verão... Eu já estou a dançá-la muito, mas este verão ainda vamos dançar muito esta música. Quem me conhece sabe que eu sou fã da Anitta, uma cantora brasileira de funk. E esta playlist não podia, claro, passar sem a Anitta. A Anitta lançou uma música, recentemente, que tem uma parceria com um cantor espanhol. E esta é a música mais chiclete que eu já vi na vida. Juro mesmo. Se vocês não conhecem, a paradinha... Têm que ouvir. E a última música que é a mais inspiradora de todas desta playlist é uma música feita por uma cantora brasileira. Aliás, ela não era cantora, ela era simplesmente uma pessoa normal que fez uma música e publicou no YouTube para os amigos. Esta música tornou-se viral no Brasil e ficou conhecida não só no Brasil, como em várias outras partes do mundo. E é a música chamada Trembala, de uma cantora chamada Ana Vilela. É uma música realmente inspiradora. Eu aconselho toda a gente a ouvir. Porque no mundo que nós vivemos hoje, nos dias de hoje, às vezes precisamos mesmo de olhar para as coisas de outra forma e obter algo como inspiração. E nada melhor que a música por isso. Portanto, se vocês não conhecem, toca a ouvir. E dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo Tão vasto e bonito é saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar E é isto, malta. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Diga-me qual é a música que vocês mais têm ouvido no momento. Aquela que não vos sai da cabeça e que vocês estão quase... Diga-me tudo. Não se esqueçam também de dizer se gostaram deste vídeo. Deixem um like. É muito importante. Não se esqueçam também de subscrever o canal aqui em baixo. As minhas redes sociais são Barbaracorbi no Instagram e no Facebook. Venham ter comigo que eu estou à vossa espera. E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri